Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou de volta aqui no canal Marajoando, depois de um tempo sem gravar, inclusive peço desculpa, ainda não tive muito tempo de estar trazendo mais vídeos com maior frequência também aqui no canal, mas passando aqui para comentar, a véspera do carnaval, já no carnaval na verdade, mas ainda para trazer um assunto de ontem, um pouco antes de falar do carnaval propriamente, foi o resultado do vestibular aqui da Federal do Pará, que tivemos dois resultados super importantes, um estudante que passou em letras na Universidade Federal do Pará, e segundo a matéria, ex-estudante, a matéria do Belém Trânsito, de Oeiras do Pará, que é um município recém-integrado à região do Marajó, portanto não faz parte do arquipélago do Marajó, mas politicamente hoje se autodeclara como Marajoara, grande parte da população também se vê como Marajoara, a gente não pode dizer por toda a população. É uma notícia bem importante de Marajoares, agora politicamente também bem recente, faz um ano que o Eixo do Pará está integrado nessa região, mas o que importa dizer é que esse estudante, segundo a matéria, é um filho de agricultor, que ajudava os pais na produção de farinha, e isso mostra o quanto que a Universidade Pública segue dando oportunidades, e o quanto que é importante que ela seja assim, a importância das leis de cota, para que a Universidade siga sendo diversa, e dando oportunidades para ribeirinhos, a gente sabe o quanto esses municípios da Amazônia Marajoara, do Baixo Tocantins, a gente tem uma grande quantidade da população sendo ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, pessoas que precisam refletir também dentro da Universidade, com os seus jovens, as pessoas representando, buscando seus sonhos, e ele passou em letras. E outra notícia ainda mais interessante ainda foi a notícia de uma jovem, do município de Bagre, que fica dentro do arquipélago do Marajó, que passou em segundo lugar, e odontologia. Então, pensa na importância e do que significa isso, a odontologia é um dos cursos mais concorridos na Universidade Federal do Pará, e eu acho que em outras universidades também. Então, essa notícia é super. Bagre é um dos municípios menores do arquipélago do Marajó, podem talvez menos conhecidos também, e que em alguns anos aí esteve entre os piores IDH. Espero que melhorem no próximo censo. O fato é que essa estudante, ela estudou em um cursinho popular do município de Bagre, então isso é outra potência, mostra a força do que é a dedicação, mas principalmente o quanto faz diferença o ensino popular levado a sério, gratuito. Então, acho que os parabéns, além da jovem, é claro, que tem o seu mérito, mas do trabalho coletivo dos professores, de pais e alunos também que acreditaram no trabalho desses profissionais. Mas eu acho que o respeito maior vai aos profissionais da educação, que fizeram esse esforço. Claro, as pessoas que também organizaram politicamente esse cursinho popular, mas principalmente aos professores, que é quem faz a diferença no final das contas. Então, parabéns à jovem que passou em odontologia de Bagre em segundo lugar, e ao jovem que passou em letras também, cursos da educação super importantes, para reforçar cada vez mais os saberes e os valores da Amazônia Marajoara. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!